Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Este aqui eu e... Oi gente! E Lucas. Estou aqui em casa, gente. Hoje é minha folga do trabalho. Isso significa que temos muita coisa pra fazer por aqui, né? Gente, meu celular tá com problema, né? Ontem eu estava sem celular. Porque... eu não sei bem qual o problema. Ele apaga assim do nada, sabe? Minha esposa levou ele pra o rapaz dar uma olhada, ó. Aí vai ter que trocar essa parte do... Acho que é tox cream. Não sei bem. Não entendo bem não. Enfim, aí vai ter que ficar lá no conserto, né? Eu tô aqui gravando. Já vou tentar lá editar pra poder... Não ficar sem postar o vídeo dessa semana, né? E aí eu tô usando outro telefone só com WhatsApp, né? Caso esse dê PT de vez, eu já tô usando outro. E aqui eu tô usando só as redes sociais. E aí, gente? Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Como eu falei pra vocês, né? Dia de folga é dia de trabalho em casa. Eu já coloquei ali roupa pra lavar. Já botei a roupa de molho. De Gael. Deixei Gael na creche. E agora eu vou aqui lavar a louça, limpar fogão, começar almoço pra poder dar uma organização aqui na casa. Amanhã, dia 8, Gael vai estar fazendo um aninho. E eu quero fazer aqui uma coisinha pra estar postando também. E eu quero mostrar aqui também pra vocês umas coisas aqui do aniversário. Já está bem pertinho do aniversário de Gael. Toda hora tá chegando alguma coisa, tá organizando alguma coisa. E é isso, gente. Então, não esquece de deixar aquele super like e ir embora lá pro vídeo. Gente, pra começar o vídeo, o Lucas quer falar aqui com vocês. E aí, eu vou virar aqui pra... Não, vou mostrar aqui ele a vocês. E foi, Lucas? Lucas está na semana de teste. Ah, Lucas, eu postei o vídeo de você lá no judô. Você nem viu, né? Postei ontem. É... O trem de judô dele. Tava ele e tava minha sobrinha. E essa semana é semana de teste. Ele tá estudando. Não fala por quê, mas olha que a mamãe tá escutando, não. Não. Você vai falar? Fale. Ah. Quem quiser ver mais vidinhos de Lucas e estiver vendo esse vídeo aqui, ó. Pode ir no canal Isa Vieira. Que você vai encontrar lá todos os vídeos aqui da nossa rotina. Dos meninos de casa. De passeio. De tudo, gente. Vocês não vão ficar por fora de nada. Então, é isso, gente. Vamos lá, né? Iniciar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que aqui eu já adiantei. Ó, gente. A pia tá assim. A gente acha que não tem muita louça, mas tem sim. Porque essa cuba é bem funda. Hoje eu vou cozinhar... É... Esse... Essa abobrinha. É abobrinha? É abóbora. Essa abóbora aqui. Essa... Pra Gael. Que a... Os legumes dele já tá acabando. Já tá acabando. Aí eu tenho brócolis cozido, né? E falta cozinhar isso. Vou fazer essa berinjela aqui pra gente. Eu tô pretendendo fazer ela empanada, né? Vou dar uma olhadinha aí como é que faz. Aí eu vou lavar essa loucinha aqui logo pra começar e limpar aqui essa bancada e o fogão. Porque, né? Pra iniciar tem que estar tudo limpinho. Uma sujeirinha de cada vez. Aí aqui, ó. Já coloquei a roupa de Gael. Essas fraldinhas aqui de molho. Porque ele suja bastante fralda. Porque eu mando uma pra creche. E ele usa em casa também. Porque ele gosta de estar com o paninho do lado, né? Aí eu botei um pouquinho de... De alvejante aqui, né? Porque vai sujando e suja de comida também. Aí coloquei aqui também a camisa branca. Ó. Vou já já dar uma esfregadinha aqui. Aí tem essa daqui, a roupa de cor. Quando eu jogar essa na máquina, depois que encher, eu vou e coloco essa outra e dá certo. Aqui, ó. Assim, ó. Tinha acabado de colocar a roupa pra lavar. Aí meu esposo veio e colocou aqui em cima. Ele acha que bate. Se botar a roupa em cima da máquina, eu acho que ele pensa que lava, né? E é justamente roupa de cor. Mas não vai dar mais pra mim botar. Porque eu acho que já saiu a parte de sabão. E tá aqui. Volta pro cesto. E tinha espaço na máquina. Porque ela não tá muito cheia. Mas enfim, né? Paciência. Ontem eu já botei roupa pra lavar na máquina, pra adiantando. Já tá estendida. E tem essa roupa aqui também. Hoje a gente vai bater as fotos de Gael. As fotos mensais, né? A última, né? Do acompanhamento mensal. Que a mãe lhe faz um ano. E eu marquei pra hoje. Porque, pela disponibilidade, né? Da menina. Pela minha folga. E também porque ela vai bater as fotos que vai fazer o quadro, né? Pra mandar lá pra recepção organizar lá no dia da festa. E pra eu bater as fotos hoje, ela já vai fazer de tudo. Pra me entregar até sexta. Pra me enviar pra ele. Pra o rapaz mandar providenciar os quadros, né? Aí pronto. Aproveitei hoje. Aí hoje a gente vai bater a foto mensal dele. E ela vai fazer o tema do dia das mães. Aproveitar aqui a semana do dia das mães. No mês das mães. E a gente vai escolher as cores pra gente usar todas verdes. O ano passado a gente usou vermelho. Aí esse ano eu escolhi verde. Por quê? Verde todo mundo tem aqui. Eu não ia comprar roupa só pra fazer isso. Aí eu comprei uma roupinha pra Gael ali na lojinha. Bem baratinha. Foi R$18,00. Aí eu comprei. Mas é um tom de verde assim diferente. Então a gente vai estar usando um tom de verde diferente. Aí eu lavei ontem, ó. Aí já tá aqui secando. Né? Aí a gente já tá aí úmida. Eu vou passar, né? Tá um tempo assim mais frio. Aí as coisas não estão secando tão assim não. Porque geralmente seca rápido, né? Gente, eu vou deixar de conversa pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu não vou mostrar aqui tudo que eu vou estar fazendo pra poder não ficar longo. Porque eu quero aproveitar e colocar aqui até o... As fotos de Gael. E é isso, gente. Então bora lá. As fotos de Gael. Tchau. 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 Gente, eu coloquei aqui essa berinjela aqui de molho e eu vou ver se eu consigo fazer uma berinjela empanada. Vou dar uma olhadinha aqui nos vídeos pra ver como é que faz. Aí eu coloquei aqui só na água e no sal, onde vocês tem que colocar vinagre. Aí eu vou deixar aqui um pouquinho, já já eu escorro e vou ver como é que faz o processo pra empanar. Aí eu já tirei aqui esses frangos pra ir descongelando, que eu vou temperar ele pra amanhã. Porque eu mandei trabalhar, né? Eu já deixo tudo temperadinho. E esse aqui eu vou fazer agora, já tá temperado, eu vou fazer ele cozido, torradinho, né? Aí ele já tá tão temperado, vou botar só a cebola. Aí depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Assim, aí já coloquei aqui, ó, o germum pra cozinhar, né, de gael. Só isso, cozinhar, depois já boto nas vasilhinhas. E agora eu vou continuar aqui. E agora eu vou continuar aqui. Ó, gente, ficou assim. As de baixo ficaram mais bonitinhas, né? Ó. É, ficou bem gostosa. Bem crocante, é porque já tá esfriando, tá ficando molinha. Já comi aqui, o Lucas já comeu. Minha esposa comeu, ficou bem gostosa. Não ficou amarga. Fiz fininha mesmo, ficou ótimo. Tchau. 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 Gente, agora eu vou começar a limpar a casa, né? E aí eu vou começar aqui pelo quarto dos meninos. Vou dar uma atenção aqui maior. E deixando a casa eu vou só dar uma barreirinha mesmo pra salpando. Mas aqui eu vou dar uma atenção maior. Eu vou tirar essas cortinas aqui, vou guardar, né? Porque aqui o pessoal, Lucas, Gael, mas Gael não dorme aqui, né? Mas eles estão tendo sempre... Deixa eu vir aqui pra falar com vocês. Lucas tá tendo sempre crise, né? Respiratória, assim, com asma não, com rinite, senosite. E Gael, ele tem... Tava tendo cansaço. Mas Gael não dorme aqui, né? Ele dorme lá no meu quarto. Mas como o Lucas Gormé aqui e aí a médica falou, né? Que tem que tirar cortina, tapete e tudo que pudesse acumular poeira. Então eu vou começar, eu vou tirar essas cortinas aqui. Vou guardar. Eu não tenho como tirar essa cabeceira, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou aspirar ela. Vou aspirar aqui embaixo da cama dele. Vou trocar aqui os lençóis todos. Vou limpar esses lenços. E vou limpar a chão, essas coisas. Pra ver se demora mais ele a adoecer, né? No meu quarto eu pretendo dar uma aspirada na cortina, pelo menos. E também na cabeceira da cama, assim, por cima. E vai repassar o pano só. Vou tentar ser o mais breve possível. Por causa do tempo, né? Eu tô fazendo tudo isso aqui, mas como sempre eu tenho que pegar Gael na creche. Vou tentar varrer e passar o pano na casa inteira. Então bora lá que o tempo tá corrido. O almoço já tá pronto, graças a Deus. Agora é só tomar conta aqui da casa. É 10 horas de amanhã. 10 e um pouquinho. Vamos ver que hora que eu vou terminar, né? O almoço já tá pronto, graças a Deus. 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 Gente, terminei aqui o quarto de Lucas. Tirei a cortina, ó. Pra ver se diminui, né? Poeira aqui. Não vou colocar mais o tapete também. Vou botar só a bicicleta aqui. Aí troquei o lençol. A cama dele só dá certo desse lado aqui. Porque é o lugar que não tem umidade. Porque essa parede, ó. Ela tem um pouco de umidade. Aí tem que ficar aí. Tirei um quadro que tem aqui também. Tava assim, com uns pontinhos de mofo. Tá tudo limpinho. A gente ama essa foto aqui, ó. É a foto de quando o Lucas nasceu. O rostinho dele. Ah, e essa aqui é a de Gael. Aí esse lado de Gael, né? Que tá sem nada. O bicho tá lá. E o outro é o de Lucas. Olha os dois. E o outro é o de Lucas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pra tirar a Gael aqui dessa parte, né? E deixei ele aqui nessa parte que é mais seca. Aí, gente, ele só dorme no berço à noite, né? Qualquer coisa, à noite, eu faço o berço mais pra cá, pra ficar mais perto, aqui nos pés, né? De toda forma, a gente se levanta mesmo pra colocar a chupeta na boca dele quando cai. Aí, ele dorme. E ontem ele dorme a noite inteira no berço, acordou só de manhã. Mas, assim, ele acorda, a gente coloca a chupeta, ele dorme. Mas, tem dias que ele já fica de pé aqui, a gente pega e coloca na cama, né? Então, a gente vai fazer o teste, aí eu vou ver como é que vai ser. Depois, eu dei pra vocês. Troquei lençol de cama, troquei tudo como vocês viram, né? Ó, ficou assim. Meu, 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 voltou pra minha cabeceirinha, né? Minha mesinha de cabeceira voltou pro canto dela. Eu acho que eu vou ter que faixar a cama mais pra cá, né? Mas, hoje não, porque qualquer coisa, à noite, eu coloco o berço, pelo menos, aqui na pontinha. Vou ver como é que vai ser a dinâmica. Limpei tudo aqui também, passei o pano aqui no banheiro, aqui também. Tá tudo limpo. Agora, eu vou passar o pano aqui no corredor e vou pra sala. Aí, não vou mostrar pra vocês, não, que é aquela mesma limpeza que eu faço sempre, né? Corredor e sala. Minha mãe tá ali, passando a roupa de Gael. E hoje, é, a gente tá, eu tô bem agoniada, assim, com muita coisa pra fazer, porque a gente ainda vai sair. Antes de bater as fotos de Gael. Mas, aqui já tá tudo bem adiantado. Olha, eu chamo minha mãe, está ali muito feliz, passando a roupa de Gael. Tá tudo, olha só como ela passa a roupa. Nunca na vida que eu passo assim. Ela passa bem passadinha, não fica um vinco. Eu passo, não, é rapidão mesmo. Gente, voltei agora, né? Agora já é nove horas da noite. Eu já fiz tudo que tinha que fazer, né? Que eu consegui fazer, na verdade. Terminei as coisas na correria, pra ir pegar a Gael na creche, né? Depois peguei ele, já cheguei na correria, só fiz da lancha a ele. Aí, coloquei ele pra dormir, minha mãe ficou com ele. E eu fui receber umas coisas do aniversário dele. Eu fui comprar umas camisas, pra personalizar. E com muita luta encontrei, já aproveitei, já ouvi outras coisinhas por lá. Comprou as coisas que estavam faltando em casa também, né? De alimentos, leite de Gael. Enfim, gente. Aí, a gente chegou em casa, já na hora quase de ir tirar as fotos dele. Assim que eu cheguei, ele acordou. Aí, eu já dei o segundo lanchinho. Aí, nós fomos bater as fotos. Vou deixar passando aqui, pelo menos uma fotinha. Pelo menos uma foto, porque eu não consegui colocar muita coisa. Porque, como era um ensaio do Dia das Mães também, então, eu tava no ensaio, não tinha como gravar, né? Só gravei um pouquinho da parte que era da foto dele, só. E aí, eu vou colocar aqui, pra vocês verem alguma coisa. E agora, a gente vem finalizar o vídeo, porque eu já tô editando, né? Já vou deixar ele no jeito, pra próxima postagem, que eu tô... Esse celular amanhã vai pro concerto. E aí, agora, antes de dormir, já quero deixar tudo organizado. O vídeo já subiu o vídeo, já deixar pronto, pra não correr o risco de perder isso aqui, que eu já gravei, né? E é isso, gente. Amanhã, um aninho. Eu já vou também deixar no jeito aqui, a postagem amanhã, logo cedo. Antes de sair pra trabalhar, já vou postar. E aí, vocês vão ver, tá bom? Então, veja aí também no Instagram. Quem não acompanha, acompanha aí. Isa Viro Oficial. O link tá aí na descrição do vídeo, viu? Pra não ficar por fora de nada. E os próximos vídeos, gente, eu vou colocar só coisas de aniversário de Gael, até o dia do aniversário, né? Quer dizer, esse aqui vai ser postado sexta. E na próxima semana, vão ser postados os vídeos somente referente à festinha de aniversário, que vai ser o dia... que vai ser a semana do aniversário dele. Então, não esquece de deixar o like, quem chegou até aqui. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Obrigada por assistir. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.